Olá, meus amores! Olá, gata! Eu tô aqui tapada num batom vermelho pra falar de um assunto que empodera as mulheres. Não é dica de pombagira, é dica de cigana, mas cigano também tem aquele, né? E resco-resco, né? Aquele barangolê de negócio de querer ser encantadora, correto? Certa vez, dona cigana Dara estava num atendimento e aí a cigana falou, a pessoa falou assim Ai, mas cigana, eu ando me sentindo tão apagada, eu ando na rua e nem, e nem, como é que é? Como é que dá o nome daquele pessoal que trabalha, nem operário de obra, nem funcionário de obra e está me olhando? Aí a primeira cigana olhou pra pessoa, foi uma pessoa que a pessoa era muito formosa, de fato ela era muito formosa sim E aí ela virou e falou assim, mas eu vou te ensinar uma coisa E aí eu aqui, né, que não sou burra nem nada, captei essa mensagem e resolvi fazer igual Ah, Andresa, o que que você vai ensinar hoje? Eu vou ensinar hoje vocês canela, sabe canela? Que a gente bota na banana, que a gente bota na canjica, então Eu vou ensinar vocês a fazer um fenomônio natural com a canela e ficar simplesmente irresistível Gente, eu vou contar uma história pra vocês Eu, moca, eu, aí eu, tudo bem, aí eu tava que nem dá pouco, eu tô gravando o vídeo aqui E aí eu virei pro João e falei assim, ai João, estou me sentindo tão apagada E aí eu não sabia o tema do próximo vídeo e falei assim, o tema do próximo vídeo vai ser a canela Vai ser a canela, gente, vai ser a canela Vamos botar uma outra energia, uma outra astral, vamos acender aí esse sexapio, entendeu? E você que tá se sentindo apagadinha, que você acha que ninguém olha mais pra você Às vezes não é nem você que tá assim, tá? Às vezes nem é que as pessoas que não tão olhando Às vezes é um estado de espírito seu E isso não te pertence, eu já disse que o que não é positivo O que não é teu, ele não é seu, ele é de obsessão Então você manda embora, pelo amor de Deus Eu não aceito as minhas amadas e os meus seguidores com esse tipo de energia Eu, Andresa Alves, não aceito Agora, se você tá sentindo, se você tá precisando de uma ajuda É muito fácil e muito simples Você vai pegar a canela em pó Vai enfiar o dedinho dentro da canela em pó Vai vir com o dedinho assim, ó, tá vendo, ó Vem aqui atrás e fala assim Eu sou irresistível Uma vez A segunda Eu sou irresistível A terceira Eu sou irresistível Venha para o outro lado Eu um dia ainda vou aprender a fazer vídeo com a Kátia Damasceno Porque a Kátia Damasceno, ela faz uns vídeos tão empolgantes Tão animados Aí você vem pro outro lado Joga o cabelo pro lado assim, sabe, gata? Bem poderosa Aí fala Eu sou irresistível Eu sou irresistível Eu sou irresistível Acabou? Acabei, Andresa Vai pra rua e se joga Porque o dia que eu fiz isso Eu fui no shopping Eu adoro fazer compras, né? Quem me conhece que sabe Eu fui pro shopping e eu corri pro banheiro Pra ficar passando sabão e água Porque eu já não aguentava mais Princesa, gatinha, linda Nossa, que presente Hoje, não sei Aquelas piadas lá Mais diversos tipos de cantada Daquelas, entendeu? Mas foi Aí é poderoso, gente A gente fica sem graça Mas é gostoso, né? E pra completar Ainda teve O meu namorado lindo Virou pra mim e falou assim Nossa, você tá tão linda hoje Não sabia ele, coitada Que ele tava encantado Pelo poder da canela Não só ele Como todos os outros Bom Eu quero que vocês façam A simpatia da canela Vá pra rua Arrasem Infelizmente Agora a gente tá num momento Que a gente não pode muito ir pra rua Mas arrasa dentro de casa mesmo Sabe? Às vezes a gente precisa A gente mesmo Olhar no espelho E a gente sentir Que a gente tá irresistível Eu vou falar uma coisa pra vocês Eu desde uma época atrás Da minha vida Eu Definitivamente Bloqueei esse tipo de pensamento Eu posso estar acima do peso Eu posso estar o que for Mas eu olho sempre pro espelho Me sentindo linda Inresistível Eu me acho a mulher mais linda Da faixa do planeta Eu posso estar triste A gente tem esses momentos Eu posso estar qualquer outra coisa Mas dizer assim Ah, eu tô feia Isso não é pensamento nosso não, gata Você é linda Toda mulher é linda e única Tá bom? Um grande beijo pra vocês Conta como é que foi Olha, eu vou ficar aqui morrendo de ansiedade Eu quero saber como é que foi Essa experiência de vocês Com esse fenômeno natural Que é a canela Tá bom? Um grande abraço Um grande beijo no coração de vocês Bota alegria nesse olhar Menina Acorda pra vida Amo vocês Um grande beijo